Tico Tico Comprei um gato, um espantalho, um alçadão Mas ele acha que é fubá e que é boa alimentação E o Tico Tico tá, tá outra vez aqui Tico Tico tá comendo meu fubá Tico Tico teve que se alimentar E vai comendo umas minhocas no poma Tico Tico tá, tá outra vez aqui Tico Tico tá comendo meu fubá Tico Tico teve que se alimentar E vai comendo umas minhocas no poma Mas por favor, tire esse bicho do celeiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tire esse Tico de cá, cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele pode finicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Comprei o bicho para ver se ele comia Comprei um gato, um espantalho, um alçadão Mas ele acha que é fubá e que é boa alimentação E o Tico Tico tá, tá outra vez aqui Tico Tico tá comendo meu fubá Tico Tico teve que se alimentar E vai comendo umas minhocas no poma Tico 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 tá, tá outra vez aqui Tico Tico tá comendo meu fubá Tico Tico teve que se alimentar E vai comendo umas minhocas no poma Mas por favor, tire esse bicho do celeiro Porque ele acaba comendo o fubá inteiro Tire esse Tico de cá, cima do meu fubá Tem tanta coisa que ele pode finicar Eu já fiz tudo para ver se conseguia Comprei o bicho para ver se ele comia Comprei um gato, um espantalho, um alçadão Mas ele acha que é fubá e que é boa alimentação E o Tico Tico tá, tá outra vez aqui Tico Tico tá comendo meu fubá Tico Tico teve que se alimentar E vai comendo umas minhocas no poma Tico 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 tá, tá outra vez aqui Tico Tico tá comendo meu fubá Tico Tico teve que se alimentar E vai comendo umas minhocas no poma Tico 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 T E o ticu ticu tá outra vez aqui, o ticu ticu tá comendo meu fubá O ticu ticu teve que se alimentar e vai comer umas minhoca no pomão Ticu 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 tá outra vez aqui, ticu ticu tá comendo meu fubá Ticu ticu teve que se alimentar e vai comer umas minhoca no pomão